Na China, duas mulheres foram descer as escadas rolantes do metrô carregando malas, mas uma delas caiu e causou um problema que não foi pequeno. A mala rolou, enquanto uma outra mulher estava descendo, estava quase no finalzinho e acabou acertando. Essa moça que vinha rapidamente tentou até correr. Você vai ver agora logo nessa sequência, descendo, a vítima levou uma rasteira da mala e foi parar no chão. A batida foi tão forte, ela teve que ser imobilizada, levada para o hospital. A mulher sofreu alguns ferimentos e até suspeita de fraturas. Ela ainda está se recuperando, mas a dona da mala disse que vai pagar por todas as despesas médicas. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.